O Meia Maicon restringe o seu contrato com o Grêmio. Será que seria, sim, um bom jogador para o elenco do Goiás nessa disputa do Brasileirão? Além disso, irei falar aqui a respeito da alteração da data do jogo entre Goiás e Vila Nova, partida que ocorrerá dessa vez dentro do estágio da Serrinha. Será que já poderemos aí ter público para esse clássico e finalizando os assuntos de hoje sobre o atacante Geovânio, que o Goiás demonstrou interesse em trazer. Será que ele ainda virá para o Verdão nessa Série B? O que ocorreu aí com as negociações do jogador da Chapecoense, beleza? Esses serão os assuntos do vídeo de hoje. Antes de começarmos aquele recadinho básico, deixe seu like aqui embaixo, também se inscreva no nosso canal e ative as notificações, fica aí por dentro tudo o que rola aqui dentro do maior do Centro-Oeste. E antes de dar sequência aqui no vídeo, eu quero dar um recadinho muito bacana aqui para vocês. Já pensou você assistir os jogos do Goiás pelo seu celular? Tudo isso é possível agora com a GIM TV. Planos mensais a partir de R$ 29,90 e o trimestral por apenas R$ 79,90. Você tem acesso a mais de 1.500 canais envolvendo todos eles esportivos, como o Sport TV, o Fox Sports, a TNT, a Comembol e diversos outros conteúdos variados. No total, são mais de 4.500. Somando as séries da Netflix, também os conteúdos do Amazon Prime, tudo isso aí na tela do seu celular ou Smart TV, computador, enfim, onde você estiver, né, pode acompanhar os jogos aí dessa caminhada do Goiás rumo à Série A do Brasileirão. Se você ficou interessado, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Confere lá, chama o Antônio no WhatsApp, que você com certeza vai ter um conteúdo de qualidade. Valeu, galera! Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito aí da partida entre Goiás e Vila Nova, que acontece aí pela 26ª rodada do futebol brasileiro da Série B, que ocorrerá no estádio da Serrinha, alteração para o dia 24 de setembro de 2021. Jogo que ocorrerá às 7 horas da noite no estádio da Serrinha. Ao que tudo indica, a Prefeitura de Goiânia, assim, a gente estava perguntando se já poderá ter público nesses jogos, enfim, teria pelo menos um evento teste para cada equipe, até no máximo, no meio do mês. Agora, dia, por exemplo, 15 até dia 17 de setembro de 2021, pelo menos um evento teste para testar, né, essa volta segura do público aos estádios aqui de Goiânia. O prefeito, melhor dizendo aqui de Goiânia, o Rogério Cruz, não está facilitando muito isso, até mesmo, diria aí que teria que já ter tomado as duas doses ou dose única, enfim, para poder, né, comparecer no estádio, até para evitar muitas fraudes de testes, igual havia em jogos do Flamengo, por exemplo. São erros, assim, bestas, mas que apenas fazendo, a gente consegue ter uma melhor visão disso e como que pode realmente melhorar para essa volta aí do público aos estádios. O Cruzeiro nessa Série B já conseguiu eliminar, muita gente aí tacando o pau, falando que a CBF está beneficiando um outro time, mas eu discordo porque, assim, pelo menos o time está interessado, está correndo atrás e está procurando, né, melhores soluções. Agora mesmo até a direção do time lá de Minas Gerais foi, irá mandar os seus jogos lá em Sete Lagoas, que é uma cidade mais ou menos como se fosse em Anápolis aqui para nós, né. Então, assim, o Goiás não procurou isso, está aos poucos olhando como que está essa situação com o prefeito aqui de Goiânia, mas, assim, tem que correr atrás, até mesmo, quem sabe, para jogar em outra cidade. Acho que esse fator público ajudaria bastante. Enfim, vamos ver para esse jogo agora contra o Vila Nova, que vai ser só no dia, né, como disse, lá no finalzinho do mês, dia 24 de setembro. Acho que, possivelmente, se já tiver passado esse evento teste e com a aprovação da prefeitura, já poderemos ter aí, pelo menos, uma presença razoável de público para essa partida. Mas, antes desse clássico, ainda teremos bastante jogos, né, agora o Cruzeiro aqui dentro da Serrinha, depois o CRB, o Brasil de Pelotas e o Havaí lá em Florianópolis, depois que a gente recebe, melhor dizendo, esse clássico contra o Vila Nova aqui na Serrinha, sexta-feira, sete horas da noite. Beleza? Quero que você deixe aqui embaixo a respeito dessa decisão da prefeitura, se você acha o certo, se você acha que já pode liberar o público agora para essa segundona, deixe a sua opinião aqui embaixo. E, dando sequência aqui no vídeo, irei falar a respeito do Meia Maicon, que rescindiu seu contrato com o Grêmio ainda nesse ano de 2021. Jogador aí bastante experiente, tem 35 anos de idade, agora ficando, né, disponível no mercado, já busca aí outras equipes, tanto da primeira quanto da segunda divisão, para atuar ainda nessa temporada. Então, jogador, assim, que eu acho interessante levantar esse tópico aqui, quem sabe para um eventual Série A do ano que vem, seria, assim, um bom nome de experiência para o nosso meio de campo. Quero saber também a opinião de vocês. Nessa temporada, o Maicon entrou em campo só 16 vezes lá no Grêmio, teve algumas contusões, outros problemas externos também. O Grêmio, que nesse ano faz uma campanha realmente muito ruim, tem muitos problemas nesse campo também, o que afeta bastante o desempenho do time. O Maicon, que já estava lá no Grêmio desde 2015, teve seis temporadas consecutivas em uma equipe, foi campeão em da Libertadores, também, da Copa do Brasil, e antes disso, havia atuado na equipe do São Paulo por quatro temporadas, onde chegou lá em 2012, após uma passagem pelo Figueirense. Um jogador de poucos clubes, para você ter uma ideia, além desses que eu já citei, ele só jogou no Fluminense, quando foi revelado lá, ainda em 2004, depois pelo Madureira, o Bangu, o Botafogo, e o Dunsburg, também uma equipe lá da Alemanha, onde teve breve passagem também, em 2007, na disputa da Bundesliga, primeira divisão alemã, tá bom? Então, assim, um jogador que fica disponível no mercado, deu uma breve pesquisada aqui a respeito do seu salário, realmente é absurdo, virei na casa de 600 até 700 mil reais mensais, mas eu tenho total certeza que ele, sendo contratado por outra equipe agora, muito dificilmente dentro do Brasil, algum outro time estará disposto para pagar todo esse valor, beleza? Óbvio que, assim, não tem nenhuma negociação ainda entre o Goiás, nada do tipo, tá bom? Só estou sugerindo um jogador aqui que está sem equipe, e quero saber a opinião de vocês também, se encaixa, por exemplo, dentro de um perfil de jogador que você quer ver aqui no Goiás para o ano que vem, se a gente realmente conseguir esse acesso para a Série A, ou até mesmo para essa Série B, uma contratação aí mais ousada, quero saber aqui a sua opinião, tá bom? Pode deixar aqui embaixo nos comentários. E falando também de contratações, negociações e etc., outro jogador que aí sim o Goiás entrou em contato foi o ponta esquerda, também ponta direita, Giovânio, atleta aí de 29 anos de idade, que atualmente está na Chapecoense. O que aconteceu? O Goiás, como eu disse, está procurando um jogador mais pelas beiradas do campo para compor o seu elenco da Série B, e o Giovânio aí meio que encaixa dentro dessa opção, uma opção até mesmo viável aí dentro do mercado. Entretanto, após aí consultar a Chapecoense, os dirigentes, enfim, a equipe lá de Santa Catarina, que é uma recompensação financeira, o que eu achei que realmente quase que descarta essa possibilidade do Giovânio Vives e a camisa do Goiás. Porque o Verdão, como todos sabem, tem aquela dívida muito grande. Do ano passado, o Paulo Rogério Pinheiro está aí negociando aos poucos, até mesmo para pagar, né? Tudo direitinho. Então a prioridade hoje é mais buscar jogadores por empréstimo ou que já estão livres aí no mercado com salários mais baixos, enfim, até mesmo para não comprometer muito a questão financeira da equipe. Dessa forma, acredito assim, que foi apenas uma sondagem mesmo do Esmeraldino, consultou os valores, viu, que a Chapecoense queria receber um dinheiro. Então é basicamente assim, negociação encerrada. Acho que dificilmente seria um jogador para o Goiás nesse ano de 2021, quem sabe aí para o ano que vem. O Giovani que ele é revelado pelo Santos, né? Onde iniciou sua carreira lá em 2012, melhor dizendo. Depois rodou aí também pelo futebol chinês, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense no ano passado. Em 2021 agora já tem 28 jogos, 3 gols e 3 assistências pela Chapecoense, beleza? Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião a respeito do Giovani, que seria um bom jogador para o Goiás nessa série B, ou se você acha que não compensa esse tipo de contratação agora, né? Visando mais um eventual seriado no ano que vem, já buscar jogadores para compor o elenco tanto desse ano, quanto também de 2022, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui no canal e também se inscrever para ficar ligado tudo que rola dentro do Esmeraldino. Aqui quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros Esmeraldinos, valeu galera! Tchau!